Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre o treinamento contínuo, um dos métodos de treinamento mais utilizados hoje por praticantes de exercícios físicos, por atletas. E o treinamento contínuo, ele nasceu principalmente pela necessidade de volume de trabalho realizado, ou seja, pela quantidade de exercício realizado. O treinamento contínuo, ele se caracteriza pela utilização de exercícios cíclicos, por isso que é muito utilizado na corrida, na natação, no ciclismo e até mesmo no remo. São todas elas modalidades cíclicas. O treinamento contínuo, pessoal, ele é um método excelente, tanto para fins estéticos, como por exemplo, para o emagrecimento, quanto por exemplo, para a melhora de um componente, como por exemplo, a resistência aeróbica, que consequentemente aumenta o consumo máximo de oxigênio, o condicionamento físico como um todo. O treinamento contínuo, ele é nada mais do que um estímulo contínuo, ele não tem intervalos, ele não tem repouso, ele não tem pausas, diferente do método intervalado. O que acontece é que nós temos muitas formas de trabalhar o treinamento contínuo, e isso é importante saber, pois é determinante para a prescrição do exercício físico e até mesmo por aspectos motivacionais, porque o treinamento contínuo muitas vezes ele acaba desmotivando um praticante, apesar de ser muito importante, de ter muitos benefícios a partir deste método, mas se você souber trabalhar com as variáveis corretas, você acaba fazendo esse método ser muito motivante. Mas, classicamente, pessoal, o treinamento contínuo, ele tem essa configuração. Eu vou trabalhar com gráficos para ficar bem simples para vocês pegarem a ideia. Ou seja, a relação que se tem entre a intensidade e o volume. Vamos pensar, por exemplo, na corrida. A intensidade é correr mais rápido e o volume é o tempo que se corre ou a distância que se corre. Basicamente, nós temos aí a relação entre volume e intensidade. Se vocês olharem para este gráfico que está à esquerda de vocês, a intensidade é mais elevada. Portanto, o volume de trabalho é menor. Nós temos uma inter-relação, uma interdependência entre essas duas variáveis. Elas são de tais formas que, se uma aumenta, a outra diminui. Então, na direita de vocês é o contrário. A intensidade é menor, então nós prolongamos o volume. Como está no gráfico para vocês, nós chamamos aquele contínuo de ritmo uniforme, contínuo de ritmo constante. E ainda, se nós olharmos para a intensidade e para o volume, nós falamos contínuo intensivo, onde o propósito está na intensidade e extensivo, onde o propósito está no volume. Nós utilizamos, por exemplo, para essa figura à esquerda de vocês, parâmetros entre 80, 90, 95% da frequência cardíaca de reserva e nós controlamos pela escala de Borg ali na intensidade moderadamente alta, alta, quase indo para muito alta. Enquanto que o intervalado extensivo, a gente trabalha com intensidades menores, próximas ali a 70, 80% da frequência cardíaca de reserva e a escala de Borg ali no moderado, querendo ir para o moderadamente alto. Então, percebam, a gente usa frequência cardíaca e escala de Borg, escala de percepção, aí apenas é uma ilustração, tá pessoal? Para que vocês possam controlar melhor o treinamento. Só que o seguinte, nós temos outras formas também de fazer o treinamento contínuo, prescrever o treinamento contínuo. Nós temos algumas estratégias para tornar o treino mais motivante e eu selecionei algumas imagens para vocês para estimular a criatividade. Então, olha só que bacana. Aqui eu coloquei um exemplo, já está ali para vocês, 20 minutos de sessão. Vamos imaginar que seja um treino de 20 minutos, em que você vai fazer alguns estágios de 5 minutos, aonde você vai começar esse treino, tendo a premissa de aumentar a intensidade ao longo do tempo, ou seja, ao longo do volume, você aumenta a intensidade. Então, vamos pensar que esse indivíduo vai fazer este treino começando com 80% da frequência cardíaca de reserva, depois você aumenta para 85, depois para 90, depois para 95% da frequência cardíaca de reserva. Nesse caso, pessoal, nós temos o contínuo de ritmo crescente, o contínuo de carga progressiva, tanto faz a nomenclatura que você queira dar na literatura, dar suporte para isso. Fato é que nós temos a possibilidade de aumentar a intensidade ao longo do tempo ou ao longo da distância percorrida. Percebam que aqui eu fiz apenas uma das possibilidades que vocês podem fazer. Eu trouxe outras sugestões também só para deixar um pouco mais aguçado a criatividade de vocês, como por exemplo aqui, o que é bacana de fazer é misturar os dois. Na tela anterior eu fiz do intensivo, agora aqui eu vou misturar os dois modelos, o extensivo com o intensivo. Olha que bacana que fica, você fazendo a mesma proposta, 20 minutos de sessão, trabalhando aí, 70%, 75%, 80%, 85%, 5 minutinhos em cada estágio. Olha quanto que você pode ter de criatividade aí relacionando o treinamento contínuo. Pois bem, agora nós vamos fazer o contrário, nós vamos fazer o contínuo de carga regressiva ou de ritmo decrescente, que nada mais é do que o contrário. Raciocinando também 20 minutinhos de sessão, onde você vai trabalhar aí 5 minutos em cada estágio, a relação agora que se tem é diminuir a intensidade conforme o volume vai passando. Olha que bacana que fica também. Você começa já com estímulos um pouco mais de alta intensidade e vai reduzindo a intensidade conforme o tempo vai passando. Olha que interessante você fazer essas propostas de trabalho, reduzindo a intensidade, trabalhando ao longo do tempo a modificação, deixando o treino mais estimulante, deixando ele inclusive até mais desafiador para o seu atleta, para o seu praticante. Então, aqui são alguns exemplos, galera, para vocês verem como que o contínuo é fantástico. O contínuo ele tem várias possibilidades de se trabalhar em relação à intensidade e o volume. Ainda tem esse que também é muito bacana de fazer, que a gente chama de contínuo de ritmo variado ou de carga progressiva e regressiva. O que que isso significa? Significa que você vai oscilar as intensidades ao longo do tempo, subindo e descendo. Isso é muito interessante também. Então, aqui eu coloquei um exemplo, olha só, onde você vai ter o equilíbrio da intensidade reduzindo e aumentando a intensidade ao longo do tempo. Olha só que interessante que fica. Vamos pensar que você começa o treino com 70% da frequência cardíaca, depois aumenta para 90%, controlando pelo esforço também no sentido de percepção, pelo Borg, e à medida que o tempo vai passando, você vai trabalhando aí essas modificações na intensidade. Isso você pode fazer com parâmetros com menos intensidade, com mais intensidade, não tão diferente assim como eu coloquei neste exemplo. Aí eu tenho uma oscilação de 20%. Eu posso fazer, por exemplo, 65, 95, enfim, né? Você já percebeu que você pode trabalhar das maneiras que você mais achar interessante, sempre respeitando os conceitos do método, que é o quê? Manter o estímulo constante, beleza? É importante salientar, pessoal, que aí não está incluído aquecimento e desaquecimento, tá? Aí é a sessão principal de treino. Tem uma outra variação bacana que vocês podem fazer aí em relação ao contínuo de carga progressiva e regressiva ou ao de ritmo variado, que é você trabalhar, por exemplo, 70, 90, depois 60, 80, depois 70, 95, você vai oscilando diferentes intensidades. Fica também muito show de bola para o teu aluno, para o teu praticante, para o teu atleta cumprir uma sessão de treinamento. Claro, muito importante falar respeitando a periodização do treinamento, beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem dúvidas, se já sabem, deixem aqui nos comentários que eu vou responder todos com muita atenção e muito carinho. Muito obrigado mais uma vez, um forte abraço e até o próximo vídeo!